Em evidência com Emílio Pagani Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Apoio Cultural Madeireira Visiac Ele podia vir aqui, né? Apoio Cultural Madeireira Visiac 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 Um caixa estranha pra que encontrar Volando bem o espaço e a volta Em tudo que eu falo é do meu torneio E aí, sozinho eles têm esportação Eu tenho pensamento, eu só penso em nós Porque não há tudo, ele é a gente E aí, sozinho eles têm esportação E aí, sozinho eles têm esportação Nós precisamos conversar e seguir o que vai ser E aí, sozinho eles têm esportação E aí, sozinho eles têm esportação Tá? A decisão e nada, você tem que decidir E vai te amar E vou te escolher, mas não me quer E vai te dizer Se vou passar de um mau pedaço Vou te sorpreender Mas com o vento, o povo vai me descer E vai te amar No lugar A liberdade, a liberdade É o fim E está na hora de te convidar E vai te dar E vai te dar E vai te dar E vai te amar 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 Eu sou o sonho, pois enquanto eu estiver sonhando, se já não me venho, eu sou eu, sou sonho, mas me lembro de mim, eu sou você. Eu sou eu, 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 E este amor Minha loucura, minha leitura A senhora é que você recebeu O pão é que a luz E o pão é que a luz E a terra é sucedida E o pão é que você Dô-lhe a paixão Do coração Já não se lembra E eu sei você Dô-lhe a paixão Do coração Já não sei mais E eu Sem você Viver sem você Ele gostou Faz barulho Faz barulho Faz barulho Já vou te acabar Tem muita gente Com barulho Faz barulho Galera que tá lá no fundão Faz barulho Galera Tá pra lá do Edu Faz barulho aí Edu E olha Falou que é 196 Daqui a pouco a gente vai pro firmar Se é 196 ou se é 98 Quero ouvir só vocês agora Encha o pé Vai Olha o que eu tô gritando aqui Edu Solte a voz Ajuda nós Doce paixão Doce paixão Já não se lembra E eu sei você Outra vez Doce paixão Do coração Já não se lembra E eu sei você Vamos, meus filhos! A voar de Jesus! Atira pra ver! Isso me acontece onde eu quero vir! Sobe a voz bem forte! Doente de amor, 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 Quase integrada dentro da vida noturna Se for a noite e a cama da noite Estava comigo, a gente foi embora Cante a nossa e as portas, sozinho de novo E a vida de todos, sabe quem quer ser Se me sigo, a hora que for Uma vez que ela me for Uma vez que não consigo, ele não te quer Falta do homem, a que é mulher A vida de todos, sabe quem quer ser Se for a noite e a cama da noite E a vida de todos, sabe quem quer ser E a vida de todos, sabe quem quer ser A vida de todos, sabe quem quer ser E a vida de todos, sabe quem quer ser E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for O meu bem, o meu bem, o meu bom e o meu bom Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro mais e não consigo Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Vinte e quatro horas de noite Sentiu ver o fome de amor, muito, muito tempo não sentia Falei depressa, eu te adoro E atomei o celular Em nossa vida tão vazia Eu te adoro, eu te adoro Sua presença de Deus E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for E o mundo sai que deixei, se ensinou para onde for Uma próxima tia Meu dia começa quando a noite chega Solida, companheira, meu sentimento caro Meu sentimento caro Vem, vem Vem a madrugada eu aqui Outra noite sem dormir Deu valor vermelho a felicidade O que é a luta, vai junto? O que é a luta, vai junto? É, a luta do meu barato É mais forte do que eu Tá até fazendo sombra na minha santidade E quanto mais eu te soar Já mais penso, não Minha vida me livra Deixa o sentido Enquanto o sol não volta Tô começando com a paz Enquanto mais eu peço, não Mais penso de novo Venha dentro da minha vida Nesse sentido Enquanto o sol não volta Tô começando com a paz Enquanto o sol não volta Tô começando com a paz Enquanto o sol não volta Você sempre sabe Quando a lua tentar me controlar Diga ela que eu vi Na negrina que cobre o mar Mas me deixa te levar O sol não volta Por isso que eu vi O sol não volta Por isso que eu vi Enquanto o sol não volta Tô começando com a paz Enquanto o sol não volta Tô começando com a paz E leva pro seu mar O vento nos seus olhos E o demônio se pensar Se não terei Eu posso tentar desquecer Mas você sempre será A onda Só você já viu o teclado Só você Eu posso tentar desquecer Mas você sempre será A onda 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 Aatge A Se eu fosse um passarinho, ele ia voar no espaço E pousa viva a carinho, na pontinha dos seus braços Pra entregar os seus carinhos, e a liberador de braço Ele ia te dar um beijinho, e depois um forte abraço O bátio me deixou, numa negra ansiedade Sofrendo tanta matura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não resiste, a paz e felicidade É o que tá do muito certo, quem tem o amor que esquece Quem tem o amor que esquece, chazos e padece Coração sofre razão, saudade inteiro e cresce Se você tem o amor, seja pra mim que esquece A Ingridinha Azul! Não foi a rua, nem foi a rua, foi só a gente que mudou de fase E bicicleta a gente rodava a cidade Eu te dar um regra, pra mim que despede Se você tem o amor, é só a gente que mudou de chuva E cara, o amigo você! Mas queramos você! Mas queramos você! O amor continua igual o nosso nome 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 O amor continua igual o nosso O amor continua igual o nosso nome O amor continua igual o nosso O nosso nome O nosso nome O nosso nome O nosso nome O amor continua igual o nosso O nosso nome 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 O nosso O nosso O nosso nome O nosso 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 O nosso